Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa trigésima edição do Rugido Cash. Eu sempre digo que aqui não é podcast, né? Aqui é aula cash e hoje eu trouxe uma especialista que já bombou de visualizações aqui, uma das maiores visualizações que a gente teve no podcast, Cláudia Brandão. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo. De novo, porque o que é bom, a gente tem que repetir. Vocês não estão entendendo o que a gente trouxe de conteúdo aqui pra vocês hoje. Se você não assistiu ao podcast da Cláudia, fica aqui com a gente até o final. Já pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que você vai ter insights, ideias, sacadas incríveis para o seu negócio. E eu sempre digo que basta uma sacada de valor para você virar a chave. Eu sei porque isso já aconteceu comigo no passado. É uma sacada de valor e você vira a chave do seu negócio. Você tem aquele resultado que você está buscando o próximo passo. Então, já pega papel e caneta, porque aqui a gente vai trazer muito, muito conteúdo de valor para você. A Cláudia, ela é especialista em mercado de luxo. Já trabalhou com grandes e marcas incríveis e deu muito resultado para essas marcas. Eu sempre tenho, Cláudia, aqui a responsabilidade de trazer gente, principalmente de resultado, sabe? E por isso que você está aqui. Então, obrigada mesmo por ter aceito o convite de novo. Muito obrigada. Além disso, ela é mentor e palestrante, co-criadora das vozes, as novas vozes do luxo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E também faz parte do Positive Luxury, certo? Isso. Depois você explica melhor o que é esse grupo de impacto que você é membro. Membra. Como fala agora? Eu falo, acho que é membro, né? Não tem gênero, diferenciação de gênero nesse caso. E aí, Cláudia, a gente... Por que eu te chamei aqui para a gente falar de novo? Porque a gente tem toda uma nova fase aí do luxo. A gente sempre conversa sobre isso, né? Que passou aquela história do... Não é que passou, mas... Tem uma questão que é a evolução do mercado do luxo. E tem muita coisa desse mercado que a gente consegue aplicar para o nosso negócio. Não importa qual que é o seu nicho, não que você vai desmistificar um pouco isso, né? Mas conta um pouco sobre essa evolução que traz muito de inovação, enfim. E você tem uma tese que eu estou sabendo, que aí eu não posso dar spoiler de algumas questões. Vamos abrir contando sobre isso? Explica um pouco sobre essa nova fase desse mercado. Legal. É um ótimo ponto para a gente começar, Dani. Porque quando a gente fala em mercado de luxo, acho que é sempre importante a gente pautar o seguinte. Como o Brasil não tem tradição nessa cultura do luxo, né? O luxo moderno, ele realmente nasceu, vamos dizer, na França, Itália. Com todo o sabor a fé deles, com toda essa técnica elaborada que eles têm. Então, a cultura do luxo é muito presente lá em vários aspectos da vivência das pessoas. É muito cultural isso. Para quem está aqui e chegou de paraquedas, explica o que é o savoir-faire. O savoir-faire é uma técnica apurada que faz com que você realmente se diferencie no mercado. Agora, savoir-faire, que em inglês é know-how, que em português é o jeito de fazer, é um conjunto da obra, como eu digo, né? Não é apenas a técnica para você fazer, confeccionar o seu produto, mas também é a sua forma de lidar com o cliente, a experiência que você proporciona. É o seu jeitinho ali de marca. É o seu jeito de fazer. É uma identidade muito própria. Aquilo que te torna único. Exatamente, aquilo que te torna único. Maravilhoso. França e Itália têm isso já meio que no berço, né? Quando a gente olha para o Brasil, o Brasil não tem essa história, essa tradição no luxo. Então, o luxo, fazendo um resgate aqui, o luxo no nosso país ainda é visto como uma ostentação, dada, obviamente, todas as desigualdades sociais que a gente tem aqui, etc. Só que eu sempre gosto de pontuar o luxo como um posicionamento de marca. É um nicho de mercado e é o posicionamento da marca. Eu não olho para o luxo enquanto glamour. O meu olhar é sempre estratégico. Então, quem opta por atuar nesse patamar de excelência com um público de alto padrão e de luxo, ele tem que realmente preencher vários critérios para conseguir ser percebido como uma marca. Não existe uma classificação, isso é luxo, isso não é. Não é uma indústria regulamentada. É uma percepção de valor. E para você realmente alcançar essa percepção de valor, você tem que atender certos critérios, você tem que ter a implementação de vários princípios dentro da sua marca, do seu negócio, da sua forma de fazer, do seu produto ou serviço. Então, acho que é importante a gente pontuar isso primeiro. Dentro desses princípios, um deles é a inovação. Marcas de luxo são inovadoras por natureza, porque elas precisam trazer uma novidade. Elas precisam se renovar, elas precisam trazer uma nova técnica. Mesmo aquelas mais clássicas. Mesmo as mais clássicas. Você pensa em, sei lá, Chanel. Chanel já é uma marca centenária? Nem sei. Já é uma marca centenária. Ela é fundada em 1921, se eu não me engano. Se eu não me engano. Pois é, já é uma marca centenária. Então, eu sempre digo o seguinte também. Aliás, uma frase da queridíssima, maravilhosa Renata Vick, a CEO do grupo CRM, detentor da Copenhagen e de outras marcas excelentes. Então, ela diz o seguinte. Uma marca, quando ela é tradicional, não significa que ela é tradicionalista, entendeu? Ela tem uma tradição que ela precisa honrar, porque isso é sua essência. Eu digo que isso é um grande diferenciador da marca. Mas se ela for tradicionalista, ela não se movimenta no mercado. Ela não gera interesse por uma novidade. Então, as marcas de luxo, elas são inovadoras por natureza, respeitando a sua essência. Então, isso é o mais importante. Só que, hoje, qual que é a grande diferença? Quando a gente fala em luxo, mercado de luxo, ele tem um grande protagonismo no lançamento de tendências, na criação de novos hábitos de consumo. Então, ele é muito protagonista em mudanças de hábito e em novos direcionamentos. Então, ele tem uma responsabilidade social aí, concorda? Quando a gente fala hoje em inovação, inevitavelmente eu tenho que plugar a sustentabilidade. Inevitavelmente. Por quê? Porque, até hoje, a gente sempre pensava numa produção, independente de ser luxo ou não, numa produção muito linear. Ou seja, eu busco um recurso, eu adquiro um recurso natural, eu beneficio, eu produzo o meu produto, eu vendo e acabou a minha responsabilidade, certo? Foi assim por muito tempo. Ainda é assim em muitos lugares, com muitas marcas, com muitas empresas. Estamos numa transição. Por que você fala tanto em circularidade hoje? Porque hoje nós sabemos, entendemos hoje, temos consciência, de que os nossos recursos naturais são finitos. Ponto. Nossos recursos naturais são finitos. Inclusive, existe o dia da sobrecarga na Terra. Já ouviu falar disso? Não. Dia da... Você sabe o que é cheque especial? Sim. Você já entrou em cheque especial? Não precisa comentar, né? Quem nunca, hashtag quem nunca, né? Quantas vezes você entrou no cheque especial? Se você entrar frequentemente no seu cheque especial, você sabe que a sua saúde mental, a sua física... Vai dar ruim. A física corre risco. Nunca, graças a Deus, nunca mais. E se a sua empresa entrar no cheque especial recorrentemente, vai dar ruim, né? Você vai ter um problema. Nós estamos entrando no cheque especial com a Terra. Existem estudos que são feitos desde 1971, são medições feitas, que calculam a capacidade da Terra se auto-regenerar, regenerar seus próprios recursos, a ponto de nos oferecer esses recursos de forma recorrente. Só que, quando a gente está consumindo com uma velocidade maior do que a Terra é capaz de regenerar, a gente entra num cheque especial com a Terra. Olha que louco isso. Pouco se fala sobre isso, pouco se falava. Hoje, isso já é uma notícia mais divulgada. O cheque especial, nós entramos no cheque especial com a Terra em 2023, no dia 2 de agosto. Ou seja, nós passamos aí cinco meses no cheque especial. Oh, meu Deus. E essa data vem sendo cada vez mais antecipada, ano a ano. É super preocupante isso, certo? Certo. Então, eu gosto de explicar dessa forma do cheque especial, porque daí todo mundo consegue tangibilizar. É entrar no cheque especial com a nossa casa, aquilo que nos provê recursos. Então, voltando à questão do pensamento linear, do pensamento circular, quando eu apenas vou lá, extraio ou busco de um fornecedor que faz a extração, produzo, ponho no mercado e acaba a minha responsabilidade, eu estou certamente gerando resíduos do meu produto que eu não sei qual é o destino deles, o que acontece, eu não sou responsável por isso, certo? Só que hoje em dia, a gente já entende que uma empresa, ela é responsável do início da jornada do ciclo de produção dela até o descarte. E de preferência, vamos tornar o nosso resíduo a matéria-prima para uma nova utilização desse produto. Com isso, esse produto não volta para o solo, para ser decomposto e sabe-se lá em que condições. Isso é circularidade. É o fazer com que um recurso que já foi extraído e, enfim, beneficiado, vendido, utilizado, se torne, a partir do momento que ele é resíduo, ele se torne a matéria-prima para uma nova utilização, para um novo produto, uma nova utilização, aí vem upcycling, etc. Então, é essa nova lógica que existe no mercado. Isso é olhar para a responsabilidade socioambiental de uma marca. Claro que tem muita gente que questiona, mas, né, questão de SG e tal, faz sentido? Eu não conheço uma pessoa que fale, eu vou comprar de uma marca sabendo que ela gera impacto negativo no planeta. Se a pessoa tem consciência, eu duvido que alguém opte por comprar dessa marca, certo? Então, voltando aí a tua pergunta. A inovação dentro do setor, dentro de todos os setores e, obviamente, eu olho sempre para o luxo, o universo do luxo também precisa cuidar para que a inovação seja sempre sustentável. E isso é uma grande mudança no mercado. E, como eu disse, as marcas de luxo, como elas têm esse protagonismo na criação de novos hábitos de consumo, de um novo olhar para um produto, para um serviço, elas podem também, agora, mais do que podem, devem, liderar esse movimento na criação de novos desejos ou de novas expressões de uso do luxo. Faz sentido? Faz todo sentido. Todo sentido. E, principalmente, quando a gente entra num outro ponto, que é a questão das gerações. Certo? Total. Então, explica um pouco esse desafio geracional que a gente está vivendo, que, para todo mundo que está aqui, não importa se já, se quer posicionar o seu negócio, se quer trazer as práticas dos bastidores das empresas de luxo ou não, você vai ter esse desafio, meu querido, minha querida. Exatamente. Vamos lá. Já está tendo esse desafio, provavelmente, na hora de montar a sua equipe, porque eu vejo muita gente reclamando, né? Exatamente. E como que isso se reflete nessa geração nova consumidora? Ah, e é uma história bem bacana para a gente abordar também, Dani. Vamos pensar no seguinte. Hoje em dia, não tem mais como você criar a sua persona consumidora. Quem é o meu cliente ideal? Ah, ele tem 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não existe mais isso. Porque as gerações, a gente sabe que o comportamento de consumo não é mais definido de forma demográfica. Pela idade, pelo local onde mora. É um conjunto de fatores muito mais relacionados aos valores pessoais de cada cliente, de cada consumidor. Então, eu gosto de olhar para perfil de cliente pelo nível de consciência dele com relação à sua marca. pode ser uma pessoa que queira consumir a sua marca, quando eu falo de novo do universo do luxo, por pertencimento. Então, eu gosto essa bolsa, ou enfim, esse carro, me traz um status, então eu quero consumir dessa marca por uma questão de pertencimento mesmo. Quero fazer parte dessa turma que utiliza, desse universo, dessa marca. O óculos da Apple, por exemplo. É, exato. O Anel, uau, todo mundo só fala disso, né? Umas cenas muito loucas com óculos. Mas enfim, daí, eu não vou me detalhar aqui, vou detalhar os perfis, mas a gente vai desde essa pessoa que consome por pertencimento, até a pessoa que consome por afinidade de propósito. Então, a gente vê Patagônia, é uma marca super representativa, Natura. Uma marca super representativa também, que traz esse propósito muito forte, a Osclean também, que eu tenho a felicidade de ter como cliente, também muito forte, que traz essa questão do propósito dentro da marca. Então, eu tenho muitos clientes que consomem pelo propósito, certo? Então, esse é um aspecto importante. Voltando a falar sobre a questão das gerações, hoje, a gente tem cinco gerações consumindo ao mesmo tempo. A gente tem, por exemplo, desde os meus pais, que têm 85 anos, e são super ativos. Minha mãe é a pessoa do celular, resolve tudo ali no celular. Eles viajam, são antenados, cuidam da saúde, é uma alimentação mais equilibrada. Enfim, tem 85 anos. Então, aí, a gente tem os boomers, a gente tem a geração X, a gente tem os milênios, a gente tem os Ys, etc. Então, a gente tem, aí, pulei alguém nessa turma? Ah, já, é tantos, é tanta letra, é tanta diminuição. Os X, os boomers, e meus pais, que eu não sei qual é a, enfim, não sei se tem uma categoria aí pra eles. Tô falando aqui de cinco gerações, certo? Mas olha que interessante a questão do nível de consciência também. Esses dias, eu me dei conta de que a minha mãe, de novo, tem 85 anos, ela vem de uma mentalidade onde as empresas sempre, ela acredita que as empresas sempre buscam o lucro máximo e não se importam de, em algum momento, não ser exatamente transparente com o cliente. Por quê? Porque o meu foco é a venda, é o lucro. Então, ou seja, as empresas sempre querem levar vantagem dentro do seu negócio. Essa é a mentalidade deles. E aí, eu me dei conta do seguinte também. Quem aqui é da nossa geração, né, Dani? Vamos dizer assim. Talvez se lembre da famosa Lady Gerson. Sim. Gerson foi um jogador de futebol da seleção brasileira que fez uma campanha muito infeliz, se eu não me engano, do universo dos cigarros. Se eu não me engano, não tenho certeza, onde ele terminava a campanha, né, a propaganda falando assim, o importante é levar vantagem. Isso foi na década de 70. Isso, infelizmente, marcou uma geração. E refletia, de certa forma, a mentalidade das empresas naquela época, certo? Então, por exemplo, a minha mãe, quando ela olha... E refletia muito da cultura brasileira, infelizmente, né? Sim, por muito tempo. Por muito tempo. Até hoje. Até a hora a gente tem ainda, né? Pessoas, talvez, da nossa geração. Eu sou X, então, boomers. É a geração dos meus pais. Tem essa mentalidade que eu preciso me cuidar porque sempre vão estar querendo ali me passar para trás, né? Exatamente. Agora, olha só. Pula aqui para a geração Z. A geração Z. Pessoal que tem aí entre seus 13, 25 anos, mais ou menos, né? Essa geração já cresceu num contexto completamente diferente. Completamente diferente. Essa geração já traz um pressuposto de que as empresas são transparentes. São responsáveis. Logo, são ou deveriam ser confiáveis. Exatamente. Então, quando a gente fala que é uma geração que pratica o consumo consciente, é por uma série de fatores, valores, a exposição ao conteúdo que eles estão expostos, entendendo todos os problemas do mundo, né? Eles têm todo esse acesso em um segundo aqui nas redes sociais. A um clique. A um clique, exatamente. Eles cresceram num contexto completamente diferente, mas eles têm esse pressuposto de que as empresas são responsáveis. Então, olha só. Se uma empresa falha com essa geração, isso é um problema gigante porque a gente sabe quanto, você é especialista nisso, quanto custa para a empresa recuperar a confiança de um cliente, recuperar a sua reputação. Sim. Não é verdade? Sim. Então, olha que interessante. Essa é uma geração, geração Z e os millennials juntos. Essas duas gerações, elas vão representar 75% dos consumidores de luxo em 10 anos. Uau. O que acontece quando uma empresa não é responsável, não é transparente, não cuida do impacto que gera na sociedade, no planeta, com os seus colaboradores, com os seus fornecedores? Não vai vender. Essa empresa perde completamente mercado perante essas gerações, entendeu? Então, por isso que eu falo essa questão do luxo sustentável, que para mim faz total sentido. Quando eu comecei a estudar ESG, sustentabilidade, etc., eu olhei para tudo isso e falei, claro, esse é o caminho, não pode ser diferente. É algo que nós deveríamos estar atentos há mais tempo, mas que agora existe uma cobrança maior da sociedade, dos governos, através de regulamentações, do mercado financeiro. É o contexto. É um contexto, exatamente, que é todo novo e demanda uma atitude nova de todas as empresas, não apenas do luxo, mas o luxo, de novo, por ser protagonista na criação de tendências, ele tem essa grande oportunidade de ser uma vitrine para nós olharmos de uma forma diferente e consumirmos diferente, entendeu? E quem não fizer isso, fica para trás. Existe, obviamente, teve um estudo da Bain & Company, que é uma grande empresa de pesquisa no mercado de luxo, feita aqui no Brasil, analisando o mercado de luxo brasileiro especificamente no ano passado, a pedido da Vogue e Valor Econômico, e no final, a conclusão desse estudo foi, empresas que não se atualizarem até 2030 estarão fora de mercado, ponto. Então, falando de 5, 6 anos. É muito urgente isso. Cada vez mais a sensação de urgência, de se mover no mercado, ela é maior, né? O que você falou sobre a questão de perder minha reputação, como recuperar, é bem complicado isso, porque em tempos de print, em tempos de internet, começa aqui. Como que eu construo essa transparência, essa geração, ela já espera que o mínimo é que você esteja no digital. Sim. Né? Para eles é uma coisa básica. Como assim? Se você não está no digital, você não existe mesmo, né? Não é que, tipo, nossa, que estranho, não tem um Instagram profissional, não tem uma rede social, porque o Instagram é o site de antigamente, né? Para eles. Então, eles nem procuram mais no Google. E agora, então, com inteligência artificial, com o Pilot, etc., eu não procuro mais no Google. E eu sou millennial. Veja bem. Interessantíssimo. Como a tecnologia vai... Já tem estudos mostrando que... Marcas podem perder uma relevância. Exatamente. Os buscadores já estão deixando de serem usados. A gente, essa geração já busca nas redes sociais e vai passar a buscar também, além de redes sociais, nos buscadores de inteligência artificial. Por isso que a Microsoft está tão, mergulhando tão forte. E o Copilot é muito bom, assim. É muito bom. Eu testo ele e não sei como é que a gente vivia sem isso antes, assim. É impressionante. Esse eu não conheço, mas eu vou testar. É impressionante. E aí, assim, essa geração, ela já chega partindo desse pressuposto de que você tem que estar na internet. Aí você... Se você está, se você fez seu trabalho, tem uma vitrine, uma narrativa, um posicionamento, uma reputação, tudo bonitinho lá. Aí você dá uma escorregada e sai alguma coisa. E alguém dá print? Sempre tem alguém para dar print? É o que você falou. Em duas horas, você cria uma crise global. Exatamente. Então, é exatamente isso. Hoje, as pessoas estão mais conscientes. Existe um olhar muito mais crítico para toda a atuação de uma marca. E eu estou falando aqui de uma pessoa também, né? A pessoa é uma marca. Quando você vai para as redes sociais, você está representando ali... A sua própria marca. A sua própria marca, a sua identidade. Então, as pessoas estão muito mais conscientes, são muito mais críticas. A gente sabe disso. E as redes sociais, elas trazem essa velocidade, fazendo com que um deslize pode se tornar um grande arranhão na reputação da sua marca em duas horas. Uma crise global aí se forma em duas horas. É surreal. Mas é real. Teve um caso recente, inclusive, foi com a Dolce & Gabbana, ou foi Balenciaga, de um designer, eu não lembro. Acho que você chegou até a comentar. Duas marcas que vêm causando bastante. Elas gostam de causar. O posicionamento delas é um pouco relacionado a isso. Tem vários cases aí que a gente pode comentar. Enfim, Dolce & Gabbana, acho que eles estão um pouco mais tranquilos agora. Já causaram bastante no passado. Balenciaga causou bastante também. Inclusive, eu trago... Fotógrafo envolvido com alguma coisa, material que foi feito. Uma campanha com crianças. Uma campanha que eles usavam crianças, exatamente. E uma referência muito clara, a estado masoquismo. Assim, foi um negócio absurdo, absurdo. E foi uma crise imediata. Obviamente, o valor das ações da empresa despencaram. Foi uma crise gigantesca. E a Balenciaga voltou agora. O desfile, nós acabamos agora de ter a Paris Fashion Week. E eles vêm, de uma outra forma, com outro olhar, assim, acho que mais conscientes. Porque eles precisam resgatar a marca e as origens da marca, né? O pessoal brinca que Cristóbal Balenciaga, que é o fundador da marca, deve estar, assim... Se revirando no estômago. Exatamente. Porque o que estão fazendo com a minha marca? O propósito não era nada. Não era isso. Não era isso. Exatamente, não era isso. Agora, Dani, você falou uma coisa interessante. Vou puxar um pouquinho aqui para o paralelo, tá? Você falou, todo mundo está nas redes sociais. Se uma marca não está nas redes sociais, essa marca não existe. Isso é uma lógica do mundo digital que a gente vive. Mas o universo do luxo, isso vem mudando um pouco. Interessante. Algumas marcas estão deixando as redes sociais. Já ouvi falar também desse... Por quê? É muito interessante isso. Porque o universo do luxo, ele é um universo exclusivo. É isso que eu ia falar. Marcas hiper-exclusivas para dar uma sensação de mais exclusividade estão saindo, é isso? Acho que não é só... Não é por uma... Não vejo exatamente como uma questão de dar mais exclusividade. Veja bem, o luxo não vai ser acessível. Luxo democrático não existe. O luxo, ele foi feito para atender o determinado desejo por algo muito exclusivo, muito único, feito com um material extraordinário, de uma forma extraordinária. O tal do salvo a fé. Certo? Isso tudo tem um custo. Eu não vou discutir margens aqui, mas isso tudo tem um custo. Quando ele vem para as redes sociais, e muito interessante, porque quando começou esse movimento da digitalização, as marcas de luxo falaram, opa, será que eu quero realmente ir para esse lugar? Porque eu não consigo criar uma experiência no digital da forma que eu crio no presencial. E isso é essencial no universo do luxo. Mas aí eles viram que não, não tem como eu não estar no digital. Então, tem essa lógica do mercado. Imagina, se você não está no digital, você não existe. Já passou da hora de você estar no digital, etc. Só que o digital, ele aumentou muito a visibilidade das marcas de luxo. Para públicos, para quem ele não faz sentido, pelos atributos que ele trabalha. Entendeu? O luxo, ele tem suas categorias, né? De um luxo acessível, um luxo intermediário, um luxo superlativo, um luxo extravagante. Ele tem todas as suas categorias ali de posicionamento de produto e de marca. Mas ele não é um produto, no total, acessível. O luxo vem se tornando mais inclusivo e mais diverso. Isso sim. Então, ele percebeu... Eu trago isso no workshop, as novas vozes do luxo com a Antipity. Depois a gente pode falar disso. A gente aborda justamente isso. Como que o luxo se tornou mais diverso, inclusivo, para que as marcas atualizem o seu discurso. Isso é essencial. Por quê? Porque nós temos novos grupos consumindo o luxo. E ele está aberto para novos públicos, definitivamente. Mas ele nunca vai ser um produto acessível. Então, de novo, quando a gente começa a ver... Começa a ver, não, que isso já não é de hoje. Mas, enfim, essas desigualdades que existem. E as redes sociais se tornaram um universo muito democrático, onde todo mundo fala o que pensa, opina, etc. Quem não está familiarizado com esses atributos do luxo, com esses princípios, etc., pode não entender o propósito daquela marca. E a marca não vê mais sentido em estar ali nessa discussão. Mas isso não significa que a marca deixa de se relacionar com seus diferentes públicos, com as diferentes gerações. Eles só optam por formatos diferentes. A lógica é a seguinte, imagina, por exemplo, carnaval, uma festa popular. Ou qualquer evento popular, qualquer expressão popular que eu tenha. A lógica ali é todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu não posso eu chegar no evento popular, céu aberto, com todo mundo, com uma proposta que é democratizar a diversão, por exemplo, e chegar lá e exigir. Eu quero um sofá com ar-condicionado para eu ficar aqui aproveitando esse evento. Não faz sentido. Eu quero a minha água numa taça servida aqui. Não faz sentido, entendeu? Então, a gente começa a ver esse movimento. Olha, Bottega Veneta saiu das redes sociais em 2021. Foi um grande... Uau, o que está acontecendo? E eles têm todo o movimento de construção de branding awareness, de ampliação de público, etc., fora das redes sociais. E estão indo muito bem, obrigado. Então, esse movimento a gente vai começar a ver de uma forma mais ampla. De novo, Paris Fashion Week, semana passada, não sei quando você vai ver esse podcast, mas semana passada teve Paris Fashion Week. E a marca The Raw, que é das gêmeas, Olsen, proibiu o uso de celular na plateia. Proibiu. E houve, obviamente, muita gente criticando, muita gente falando, não, está certo, eles não querem que os modelos vão parar na Zara daqui a 15 dias. Teve gente a favor, teve gente contra. Mas o fato é, são produtos que não fazem sentido estar num local tão democrático. Por quê? Porque precisa de um entendimento para compreender aquilo. E não é porque é o luxo, é porque é o posicionamento. De novo, um evento popular. Eu preciso entender qual é a proposta para entender se aquilo faz sentido para mim, não é verdade? Com certeza. É a mesma coisa. Por isso que eu falo, eu olho para o luxo de uma forma estratégica. Não é glamour, não é... É de uma forma estratégica. Estratégia de negócio. Estratégia de negócio. Então, isso também traz essa reflexão. E tem graduações de luxo também, né? Exatamente. Que é aquilo que você sempre fala. A própria Apple, quando você me falou que era uma marca de luxo, eu falei, ó, sério? Exatamente. Traz vários atributos das marcas de luxo. Se posiciona como tal. Legal, maravilhoso. E a gente pode falar aqui sobre... Vamos começar com dicas aqui. Riscos e oportunidades. Muito bem. Quando a gente fala, então, de... Para todo mundo que está aqui. Tá, ok. Eu vou puxar, então, para essa questão do luxo sustentável, de novo, né? Que é o mercado onde eu sempre busco inspiração para todos os negócios, os clientes que eu atendo. Eles estão, de alguma forma, conectados. Ou fazendo a jornada, saindo de uma categoria premium para ser o negócio mais diferenciado, boutique, caminhando para o alto padrão, para o luxo. Ou eles já estão lá, no alto padrão, no luxo, querendo firmar sua identidade. Seus colaboradores, seus clientes, etc. Então, quando eu olho para esse universo, eu falo de luxo sustentável. Uma grande oportunidade que eu vejo é essa questão da circularidade. É a empresa poder, por exemplo, criar novas fontes de receita a partir desse olhar. A gente vê o mercado second hand, o mercado de compra ou locação de produtos usados de segunda mão, crescendo, assim, em exponência, muito. Cresce mais do que o mercado regular no universo da moda. Que legal. É sensacional. É uma grande oportunidade para as marcas. Claro, as marcas de alto luxo, elas têm a questão da autentificação. Autentis... Autent... Autentificação. Eu acho que é isso mesmo. Autentificação como um ponto importante. Sim. Uma questão que é importante, que é a tecnologia. Não só a questão de curadoria. Exatamente. A tecnologia está... A testar que, de fato, aquilo é um produto de luxo da marca, etc. Do acervo da marca, criado, produzido... Mas eu já vi marcas especialistas nisso. E até postando nas redes sociais, olha, é falso ou verdadeiro? Como que a gente identifica? Para mostrar que eles, de fato, sabem identificar. É isso. É uma grande educação que tem que ser feita para o público. Para a gente ter uma certa independência, autonomia na hora de escolher um produto. Mas as marcas também precisam garantir isso. E daí vem a tecnologia forte. Eu lembro que, em 2019, eu estava em Paris e eu conversei com o CEO de uma marca. Que estava desenvolvendo um processo, à época, para uma grande marca de luxo. Já toda a tecnologia é blockchain, etc. Isso é super importante para esse mercado no universo do luxo crescer mais ainda. Então, esse mercado da circularidade, do second hand, para o universo do luxo, é uma grande oportunidade que pode ser uma nova fonte de receita muito poderosa. Venho discutindo isso já com várias marcas. E, claro, é diferente. Tudo que é diferente precisa ser estruturado. Mas é uma grande oportunidade para negócios. O risco, para mim, está relacionado à reputação da marca. Então, ela não fazer o que a gente chama de estudo da materialidade. Estudo dos riscos e oportunidades relacionados às questões socioambientais para o seu negócio, para a sua marca. Então, eu preciso fazer esse estudo para ter ciência do que representa um risco para a minha marca. E já antecipar para reduzir, como a gente diz, mitigar esse risco. Ou aniquilar, neutralizar esse risco. Ou até mesmo transformar isso em uma oportunidade de negócio. Então, se eu não faço esse estudo dos riscos, eu posso ser surpreendida a qualquer momento. É porque o mercado second hand, por exemplo, me parece uma forma de você aproveitar o que seria um risco. A falta de recursos naturais para produzir é ok. Então, vamos lá e vamos colocar para jogo esses produtos que estão parados. A gente vai fortalecer a reputação da marca. Por quê? Porque você está cuidando do seu resíduo. Sim, verdade. Não é verdade? Ah, mas uma marca de luxo passa geração por geração em geração. Sim, é verdade. Mas olha que interessante. A Hermes, eu não vou saber precisar quando eles começaram isso. Mas eu sei que existe há muito tempo. Eles têm as oficinas de reparo. Há muito tempo. Que legal. Se eu não me engano, eles têm acho que 40 oficinas pelo mundo. Onde há muito tempo eles oferecem a oportunidade de você levar um produto lá. Principalmente as bolsas. E recuperam. E eles fazem a recuperação do externo da bolsa. Para que você possa continuar utilizando aquele produto. Por muito e muito tempo. Então, assim, pessoas que receberam uma bolsa de herança da avó. Você continua utilizando aquele bem. Por quê? Porque a qualidade dele é realmente extraordinária. Então, agora eu vou fazer um advogado diabo aqui, por exemplo. A última vez que eu estive em Portugal, na Europa. Eu fui comprar um... Eu vi uma bolsa. Que é até a bolsa que eu estou. Enorme. Eu falei, ai, a bolsa que eu preciso. Porque daí eu consigo levar notebook. Cabe tudo. Não sei o que. E aí... Eu falei, gente, mas como assim não é couro? Eu queria couro. Poro Armani e tal. Não sei o que. Mas eu queria couro. E aí, a minha amiga que mora lá falou assim... Na Europa, você quase não acha mais nada de couro, de marca. Porque eles estão usando muito material mais sustentável. Porque o couro, né? Tem a questão da criação do gado. Não é tão sustentável, etc, etc. Não é tão bom para o planeta. Ok. Isso aqui é um material que também não tem tanta durabilidade. E aí, como que você fica? Porque, né? Também você tem essa questão. Material que vai ser descartado, provavelmente, mais rápido. Lembra que eu falei da inovação com sustentabilidade? Tem até um termo em inglês para isso, que é o inovability. Inovação. Innovation. With sustainability. Então, inovability. Então, é isso. A marca, quando ela vai... Ok. Eu preciso criar uma alternativa, uma nova solução. Mas eu tenho que pensar na gestão do resíduo. No ciclo de produto. No ciclo de vida desse produto. Ele não pode mais ser... Lancei para durar duas estações. Ou dois anos. E depois ele vai caindo de zusco. E depois eu já vou lançar outro. Já. Porque cada lançamento eu tenho um pico aqui de vendas. Então, está faltando esse pedacinho, talvez, para alguma das marcas. Exato. Agora, Dani, uma coisa super importante da gente falar. Uma das coisas que eu acho que são essenciais para o ESG ganhar corpo. É que todo mundo entenda. Que ele não abandona o olhar para a questão econômico-financeira da empresa. A empresa tem seu papel social. Tem a sua função social. Ela gera empregos. Ela tem que pagar salários. Ela tem que pagar impostos. Portanto, ela precisa ter lucro. Então, ESG... Tem até uma professora, Elana Castro, maravilhosa. Que fala, ESG é sobre grana. ESG é sobre grana. Isso é maravilhoso. Porque daí, aquilo que a gente estava falando nos bastidores antes de começar. De que nos Estados Unidos isso está virando uma pauta de esquerda. Que é absurdo, né, gente? Como assim? Gente, tem tudo a ver com a sustentabilidade do seu negócio também. Exatamente. A sustentabilidade do planeta. A sustentabilidade da... É bom para a sociedade. É bom para o planeta. Mas, antes de mais nada, é a sustentabilidade do seu negócio, meu amigo. Então, ESG, ele é sobre o olhar econômico-financeiro da empresa, sim. Só que, lembra lá da lei de Gerson? Agora, eu trago também o olhar social e ambiental que a gente não olhava antes. E faz total sentido. Total sentido. Certo? Então, inovação com sustentabilidade. Eu vou fazer uma inovação, mas eu tenho que olhar para todos esses quesitos aqui. Ou seja, esse material novo. Então, tem Estela McCartney, que já vem há muito tempo trabalhando o couro de cogumelo. Hermes também já... Que demais! Couro de cogumelo. É, exatamente. E é linda. A bolsa é maravilhosa. A história dos diamantes também. Diamante de laboratório. Eu amei isso, gente. Uma grande polêmica acontecendo, etc. É diamante, não é diamante, etc. Mas o fato é... E olha que interessante. Eu não me importo nada de não ser a pedrinha lá, cavada. Eu não me importo nada. Então, Dani, olha que interessante. Eu não me importo que não seja um diamante de mina. Só que quando você entende as condições nas quais esses diamantes são extraídos. Exato. O impacto que isso gera para quem trabalha na mineração, etc. Ah, Cláudia, mas já existem várias marcas que trabalham com certificação. Sim, essa indústria vem realmente sendo muito mais consciente. Mas não é a regra ainda. Não é o consenso geral. Então, quando eu começo a ter essa consciência, eu olho e falo... Opa, tem uma alternativa aqui que me traz o mesmo impacto. Exato. Até esses dias... Você sabe. Eu não me importo, mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu prefiro mil vezes a de laboratório. Exatamente. E aí, teve até... Eu estudo muito. Eu acompanho vários perfis que trazem todas essas discussões, essas pautas. E num deles teve uma pessoa... Enfim, a notícia do post era sobre... Cuidado se você for comprar diamantes de laboratório, porque eles não vão ter o mesmo valor na revenda que os diamantes de mina. E aí... Gente, eu não sou especialista nessa área, tá? Deixa já claro isso. Mas aí, toda a discussão que veio ali, eu só vou reproduzir o que foi dito ali, eram de especialistas que trabalhavam com o mercado de diamantes de mina falando... Mas o diamante de mina também não tem valor de revenda. Vamos combinar. Não, não tem, porque ele não é escasso. Ele não é escasso. Se você tem um diamante raro... Então, um diamante yellow da Tiffany, maravilhoso, que Beyoncé desfilou com ele, etc. Se eu tenho um diamante raro, isso tem valor de mercado. Mas o diamante comum que a gente... Mas o diamante só, ele não é escasso. Portanto, ele não tem esse valor de revenda. Cai por terra. E pra quem... Tantas crenças que a gente tem, entendeu? E outra coisa, lembra que eu falei de geração Z super consciente? Exato. Geração Z, quando vai comprar um diamante com um anel de noivado, já prefere... Super me conecto com eles nesse caso, gente. O diamante de laboratório. É. Gente, é uma mudança de contexto. Então, os negócios têm que olhar pro contexto e entender, voltando ali, quais riscos e oportunidades esse novo contexto cria para a sua marca. É um novo olhar. Por isso que é repensar o modelo de negócios em cima desse novo contexto. É super importante isso. O que me leva a outra pergunta que eu coloquei aqui pra você. Quais perguntas a minha empresa não pode deixar de fazer pra se posicionar pra esse cliente? Respeitando sustentabilidade. Que maravilha. Nossa, pergunta sensacional, hein? Pergunta de milhões essa. Vamos lá. Primeira coisa. Olhar para o propósito da empresa. A gente fala de posicionamento. Bom, quem passou pela minha mentoria já sabe que eu vou a fundo nisso pra trazer primeiro o propósito. A essência. E, além de, e on top of that, e conectado a isso, criar o posicionamento da marca. Porque eu acho que sem isso uma marca não sobrevive. Ela não acontece o que aconteceu com a Valência H, que foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá. Perdeu o valor de mercado, tá tentando se reencontrar. Então, primeira coisa. Qual é o propósito da marca? Qual é o propósito? E o propósito não precisa ser uma causa beneficente. Não é isso. O propósito da marca é por que eu existo? E agora, vem uma outra pergunta. Que impacto eu quero gerar no mundo? Por quê? Porque a partir do momento que você tem esse entendimento, isso vai fazer parte da sua estratégia de negócio, dos seus produtos, da sua comunicação. E vamos combinar que se eu, como consumidor, encontro uma marca sensacional, que traz muitos benefícios pra minha vida, benefícios pra sociedade, pras pessoas ao meu redor, pra comunidade, pro planeta, etc. E eu quero que essa marca continue existindo pro resto da vida, concorda? Com certeza. Olha a mudança completa que a gente tem no cenário de negócios. Então, entender propósito, entender qual é o impacto que eu quero gerar no mundo, através do meu negócio. Pra que ele existe? Que impacto que ele gera? Outra, pra quem eu quero vender? Qual é o perfil de cliente que valoriza isso que eu trago? Então, gente, percebam que eu não estou fazendo, trazendo nenhuma grande novidade disruptiva. É uma reformulação do famoso Canvas, né? O Business Model. Que eu e a Tipiti vamos trazer em breve, o Canvas Business Model ISG, baseado, criado a partir de um grupo de estudos, conduzido pela professora Elana de Castro. Então, vai ser sensacional. Novidades em breve. Então, é você repensar as perguntas essenciais do negócio. Qual é o meu propósito? Que impacto que o meu negócio... Que impacto eu quero que o meu negócio gere? Ou que impacto ele gera hoje que eu quero reformular isso? Pra quem eu quero vender? Quais são os valores desse cliente? Que tipo de conversa eu vou ter com esse cliente? Tem um professor que eu adoro, que é o Michel Coffarado. Ele é antropólogo. Acho que tá difícil as palavras aqui, antropólogo. Ele é sensacional, sensacional. E ele fala, hoje o luxo tem muito mais a ver, o consumo de uma marca de luxo, ele tem muito mais a ver com o valor da conversa que o cliente vai ter com essa marca. Porque as pessoas, elas buscam se associar com marcas que não vão trazer problemas pra ela. Eu não quero ser cancelado por usar uma marca, concorda? Total. Então, tem isso. Eu não quero ser cancelado ao usar uma marca. E mais do que isso, eu quero me sentir bem ao usar essa marca. Então, é uma questão muito mais profunda na hora de mergulhar no modelo de negócio que eu vou criar. Acho que essas já são perguntas, assim, bem... Básicas. Bem profundas. As pessoas, dificilmente, né? As empresas param pra fazer esse exercício. Exatamente. Isso é a base. É, isso daí é pra todo mundo. Isso é pra todo mundo. Isso. É, maravilhoso. Tá, daí você consegue. E aí, qual que seria a segunda bateria? Tá bom. Tenho clareza disso tudo aqui. E aí, como que eu faço pra me posicionar? Quais seriam as outras? Ok, agora eu tô com tudo isso claro. Como que eu faço pra direcionar ações pra me posicionar respeitando o ESG? Que outras perguntas que eu posso, de repente, me fazer? Eu acho que o próximo passo é pensar no ciclo de vida do produto. Ou do serviço. Ou do serviço. É, quando eu falo em produção, etc., fica mais fácil olhar pra produto, mas, obviamente, isso também se conecta com o serviço. Eu já vou chegar no serviço. Quando a gente fala de ciclo de vida do produto, é pensar, ok, então, qual será o meu produto? Qual vai ser o ciclo de vida dele? De quem eu vou comprar matéria-prima? Ou quem serão os meus fornecedores? Esses fornecedores, eles estão conectados com esses valores? Quais são as práticas que esses fornecedores têm em termos de ambiente de trabalho, as questões dos direitos humanos com toda a equipe deles e os fornecedores deles? Então, a gente vai estendendo esse pensamento esse olhar buscando um impacto positivo e detectando os impactos negativos em toda a nossa cadeia de valor. Então, com os meus fornecedores, com os produtores, buscando realmente estender todos esses valores, essa ampliação de impacto, vamos dizer. Então, segundo passo, de novo, ciclo de vida do produto a partir da produção dele. De quem eu estou comprando? Quais são as práticas dessa pessoa? Qual vai ser o ciclo de vida desse produto? Como será a gestão do resíduo desse produto? Ele pode se tornar... Eu posso fazer uma logística reversa e trazer esse produto de volta para a minha empresa para fazer uma remanufatura e criar um novo produto e colocá-lo no mercado de uma outra forma? Ou eu posso me associar a alguém e expandir o impacto desse meu produto? Eu acho que isso conecta muito com os serviços. Parcerias, aliás, Dani, é o 17º ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, desenvolvido pela ONU. Quem tiver curiosidade... Isso é sensacional. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha no Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU, que congrega as empresas, porque elas, obviamente, fomentam muitas transformações no mundo e têm um impacto muito grande. Então, criaram-se 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada um tem suas tantas metas. São 164 metas. E um desses objetivos é trabalhar através de parcerias. Por quê? Porque daí eu expando o impacto... Eu acelero o impacto. O trabalho que eu conduzo junto com a Tipiti Barros no Workshop As Novas Vozes do Luxo é puramente isso. É uma colaboração que expande o impacto, o repertório do empreendedor, do empresário, das suas equipes, que amplia a visão deles através dessa união de forças nossas, união de conhecimento. Então, trabalhar em parceria tem uma capacidade de potencializar, exponencializar o resultado do seu negócio. Ou seja, quais parcerias eu posso firmar que vão potencializar isso? Porque isso é muito legal o que você está falando, porque muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele fica pensando assim, ah, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não consigo fazer isso sozinha. Mas tá bom, mas quem vai buscar no mercado? Você não precisa fazer tudo sozinho. Exatamente. Né? Exatamente isso. Então, o olhar para o ciclo de vida do produto, para toda a minha cadeia de valor e para parcerias, para que eu amplie a minha... Enfim, todo o meu impacto. Quando eu olho para serviços, eu acho que a gente tem aí duas grandes áreas que eu posso olhar para já ter um modelo de negócio que já é um impacto positivo. De novo, com quais marcas eu me associo? Então, por exemplo, se eu sou uma clínica dermatológica, eu aplico dentro da minha clínica produtos de terceiros. Muito bom. De quem eu estou comprando? Quais são as práticas... Dessa empresa. Dessa empresa. Não olhar só o preço, né? São perguntas que a gente não fazia e a gente precisa fazer. E só olhar para o preço. Nós trabalhamos com... Nós fizemos um trabalho sensacional com uma marca no setor de enxovais e eles vendem para hotéis. E eles falaram assim, os hotéis começaram a nos perguntar algumas coisas diferentes, né? Como é produzido a questão do ambiente de trabalho, como que é a questão do desenvolvimento de toda a equipe de colaboradores. Perguntas que antes não faziam parte do repertório de negociação. E hoje vão fazer cada vez mais parte. Até porque várias regulamentações estão chegando. Por enquanto, muitas marcas estão atuando de uma forma voluntária. Então, eu faço por propósito. Para mim, isso faz sentido? No meu caso. Quando eu entendi a questão do ESG, eu falei, nossa, isso daqui super conecta com os meus valores. Mergulhei, eu brinco que eu entrei, eu levantei a porta de... A tampa de um alçapão, entrei, olhei e falei, aqui eu quero ficar, entendeu? Fecha que daqui eu não vou sair, né? Porque fez muito sentido para mim. Então, muitas marcas são voluntárias nessa transição por propósito. Outras marcas, olha, falam assim... Vão ser forçadas. Não, outras marcas têm uma segunda categoria aí que é a conveniência. Isso aqui faz sentido para mim. Posso gerar mais receita. Opa, havia uma oportunidade aqui. Opa, se eu fizer isso aqui, comunicar vai ser legal. Vou reter, vou atrair mais talentos para a minha equipe de colaboradores. Vou reter mais talentos também. Reter as pessoas aqui por mais tempo porque eles vão ter prazer em trabalhar para uma marca que tem uma reputação excelente no mercado. Vejo vantagens aqui, está tudo certo. Vejo oportunidades, vou fazer dessa forma. E tem aquelas que vão fazer essa transição que a gente diz por constrangimento. Ou seja, bateu a regulamentação, cliente está demandando e falando se você não fizer, não mudar, eu não compro mais de você. Ele vai falar, poxa, tenho que fazer essa mudança. Pior cenário é você ficar nesse patamar esperando as coisas acontecerem e mudar por constrangimento. Por quê? Porque pode ser tarde demais e porque você provavelmente vai ter multas acontecendo aí para o seu negócio. Então, o Fábio Barbosa, CEO da Natura, ele tem essa fala que a gente adora repetir no workshop. As pessoas mudam motivadas por um dos três Cs. Convicção, que é o propósito. Conveniência, vejo oportunidades para o meu negócio. Ou constrangimento. Maravilhoso. Maravilhoso. O Fábio, ele foi CEO do Banco Real, lá atrás, quando eu era PR deles, eu era assessora de imprensa deles. Olha, que legal. E o Banco Real, o extinto, né? Banco Real, depois de ser comprado pelo Santander, ele era um banco que pensava de forma sustentável lá atrás, que eu não vejo... Era uma coisa, assim, que ninguém fazia e que eu não vejo nenhum banco hoje pensando como eles pensavam naquela época. E era uma coisa, assim, que a gente em comunicação falava Nossa, que incrível estar o projeto. E o Fábio falava assim Tem que estar consolidado antes. E foi com ele que eu aprendi, assim, que antes de comunicar, a gente precisa ser, sabe? E naquela época, com vinte e poucos anos, né? Imagina, você queria comunicar, você queria fazer, você queria acontecer. E hoje, com a maturidade que eu tenho o olho pra trás, eu falo, gente, que sabedoria. É muito verdade. A gente precisa ser antes de comunicar. Então, você vê que é a constância, né? Que realmente faz parte dos valores dele, porque até hoje ele faz isso e levou isso pra natura. Exatamente. Então, é conexão. E é interessante, porque aí vem a questão do greenwashing, né? Se você faz uma pequena ação e comunica, né? Se preocupa em comunicar pro mercado. Isso não está consolidado dentro da empresa. E tem uma outra forma da gente saber se está consolidado ou não na empresa. Você tem verba destinada pra isso? Olha que legal. Olha que interessante. Se isso não faz parte do meu planejamento financeiro, provavelmente é só uma ação mercadológica. Pra inglês ver ali. Um greenwashing, né? Greenwashing é aquele verniz de verde. Ou seja, opa, virei sustentável, né? Quando isso ainda não é consistente dentro da marca. Claro, Dani, assim, a gente não pode ter a ilusão de que hoje é quinta. Estamos gravando uma quinta. Na segunda-feira, quem ouvir esse podcast já vai transformar. Não, gente, é uma transição. Eu falo, o importante é ter consciência. Clareza, consciência e o coração. O meu trabalho nas redes sociais, no workshop As Novas Vozes do Lúcio, é trazer essa conscientização para os negócios. Pra que a gente possa juntos fazer essa transição, entendeu? Legal. E aí tem uma questão que é uma via de mão dupla. Como o meu negócio impacta a sociedade e o meu ambiente? E quais são os riscos que o mundo coloca hoje pro meu negócio? Como é que funciona essa via de mão dupla aí? Isso é o que a gente chama, nos termos técnicos do SG, dupla materialidade. Tá. Então, pra uma empresa realmente ser sustentável, sustentável no sentido de perene, de longeva. Eu não quero construir um negócio hoje pra que daqui a três anos ele não exista mais, que ele entre na estatística da mortalidade das empresas, né? Então, eu quero que, se eu for fazer um investimento financeiro, pessoal, de empenho, de esforço, etc., para criar, pra fazer o negócio crescer, eu quero que ele seja longevo. Então, eu preciso fazer essa análise quase que 360 graus. Como o meu negócio impacta o mundo e como o mundo impacta o meu negócio? Então, é fazer análise dessas forças todas pra eu conseguir mapear riscos dos dois lados e mapear oportunidades. E, na verdade, Dani, por que eu gosto tanto desse processo? Tem muita gente que deve olhar e falar assim, poxa, implica aí um trabalho grande, sim. Sim. Implica em custos pra fazer transição, sim. Mas, você sai do outro lado muito mais eficiente, porque você tem todos os processos estabelecidos, engajamento de equipe, tem todo o processo pra fazer isso, obviamente. Engajamento, uma equipe comprometida com isso, uma equipe de liderança comprometida com isso, processos mais claros, ou seja, você gera maior otimização dos seus recursos, maior eficiência da sua operação, maior reputação da sua marca no mercado, sabendo exatamente o que ela é e o que ela não é, com quem ela quer ser. Então, eu vejo grandes vantagens nessa transição. Eu tenho uma cliente, ela tem um hotel boutique na Nova Zelândia, e ela já tem esse olhar de uma forma intuitiva, já tinha esse olhar de uma forma intuitiva dentro do negócio. E ela resolveu passar por uma certificação, e ela falou, Cláudia, deu trabalho, mas foi extraordinário ver que a gente já cumpria vários desses requisitos, e o que a gente ainda não estava alinhado, nós alinhamos, e hoje nós temos muito mais orgulho em ser quem somos. Que legal. Olha que bárbaro isso. Maravilhoso. Para finalizar, o que pode me impactar, então? O que pode me impactar? Impactar o negócio de quem está ouvindo a gente aqui. Todo esse contexto, tudo isso que a gente falou. Nossa, é uma pergunta bem ampla, Dani, mas eu acho que tem essa questão dos novos valores, de novo, a gente fala muito disso no workshop As Novas Vozes do Luxo. A revolução de valores que está acontecendo na sociedade. Então, entender os valores do seu cliente, se eles estão mudando, e como você precisa se ajustar, se você quiser continuar vendendo para ele. Então, acho que esse é um pacto muito grande. Regulamentações. A gente vê, eu tenho um contato com o IMD na Suíça, que é o Instituto de Management Development. Nós estamos em contato e a minha ideia era justamente acompanhar mais de perto as regulamentações europeias, que estão muito mais avançadas do que aqui no Brasil. Mas tem um detalhe interessante. Empresas que são subsidiárias dessas empresas europeias, ou empresas brasileiras que queiram atuar na Europa, em outros países, precisam já começar a olhar para isso, porque será mandatório você estar alinhado com essas regulamentações, se você quiser continuar operando. E tudo isso já está chegando aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, eu estou no processo, vamos dizer assim, com uma grande marca brasileira do mercado de decorações, Home Decor, que me procurou porque quer passar por esse processo de certificação. Eu represento a Positive Luxury, que é uma certificadora inglesa, atua globalmente, especificamente para o mercado de luxo. É uma certificadora para marcas de luxo. São únicos no mercado. E essa empresa brasileira me procurou porque eles querem passar pelo processo de certificação. Isso já faz parte do propósito da marca. Eles já têm vários aspectos ali que mostram que eles estão já nesse caminho, mas eles querem fazer essa certificação. E eles querem realmente ser protagonistas nesse mercado. E claro que isso também os capacita para uma internacionalização da marca. Então, isso é muito importante. Quem realmente quer fazer essa trilha de aumento da reputação, otimização da eficiência, dos processos da marca, que reflete na equipe, que reflete realmente a forma de operar, na conexão com os clientes, e que tem pretensões de realmente exportar ou fincar a marca em outros países, precisa estar olhando para as regulamentações. Isso vai ser muito forte, muito sério e muito rápido. Muito bom. Qual frase que você deixaria aqui um recado para quem chegou até aqui com a gente? Resumo de tudo isso. Uau! Uma frase. Olha, eu tenho uma frase que me acompanha, que é o luxo se faz sentir. Muitas pessoas questionam o que é luxo hoje. Eu acho extremamente válido questionar isso. Claro, do meu lado, eu sempre olho para o luxo como posicionamento estratégico, mas a percepção de luxo, obviamente, ela muda de acordo com o contexto. Então, o luxo se faz sentir de que forma hoje no seu negócio para o seu cliente. Acho que é super importante fazer essa revisão, essa reflexão. Uau! Meus senhores, minhas senhoras! Como se está por aqui, né, depois dessa? Deixar um convite para vocês depois irem ao Instagram da Cláudia. CláudiaBrandão.me, certo? Isso. Arroba, né? E deixarem lá uma mensagem para ela, contarem o que vocês mais gostaram aqui, qual insight vocês tiverem. Vai lá também no arroba Danielmeida, me conta o que vocês mais acharam de interessante por aqui, o que vocês vão aplicar no negócio de vocês. E que dúvidas as pessoas têm também para a gente... Porque a ideia é realmente parcerias para a gente poder ajudar essas empresas. Exatamente. Conta para a gente outros conteúdos que vocês queiram ver por aqui. E a gente se vê no próximo Rugido Cash. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.